Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, semana decisiva de Sul-Americana, quinta rodada, muitos times brasileiros podendo definir a sua passagem para as oitavas de final direto, sendo o primeiro colocado, outros definindo a segunda colocação, infelizmente alguns podendo ser eliminados nesta quinta rodada. Quinta rodada decisiva, ou como queiro, a segunda rodada do retorno da Sul-Americana. E é sobre essa Sul-Americana, dando aqui, fazendo meus comentários, fazendo as minhas análises, dando os meus palpites, que a gente vai falar agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser te dar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrou que está do lado de compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Ah, deixa eu dar aqui um aviso. Galera, aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha, tá? Nas duas primeiras linhas, tem um link que você vai cair no WhatsApp. O WhatsApp da galera do Zone Play. O Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos, filmes, minisséries, séries, documentários, novelas. É tudo pela galera do Zone Play. Então clica aqui, tá? Na descrição desse vídeo, fala com eles, faz um teste. Eu estou indicando porque para mim está funcionando muito bem, tanto em casa quanto pelo celular. Então eu estou indicando a vocês, se gostarem, beleza. Se não, sem problema nenhum. E para você que faz parte de qualquer grupo do WhatsApp do canal Resenha com Magalhães, vai lá e pergunta qual é a promoção que você tem. Pô, eu faço parte do grupo tal do canal Resenha com Magalhães. Qual é a promoção que ele falou lá no vídeo? Que a galera vai te dizer qual é a promoção. Beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente falar sobre os jogos dos brasileiros na Sul-Americana. Deixa eu botar o Aclin, que já está ruim para mim, cara. Está ruim aqui. Rapaz, a idade vai chegando, é complicado, né? Ainda estou novinho, mas a idade... Deixa eu dar uma limpada aqui, rápida, aqui no visor aqui, que está feio. Está muito, bota o dedo nessa porra aqui. Minha mulher fala pra cacete a me limpar o óculos. Então vamos lá, cara. Jogos da Sul-Americana. Quinta rodada. Jogos terça, quarta e quinta-feira. Então vamos lá. Terça-feira quem abre para os brasileiros é o Fortaleza. Fortaleza pega o estudante de Mérida fora de casa. Fortaleza, 100%, quatro jogos, quatro vitórias. Já classificado, já está classificado. Acho muito difícil o Fortaleza não se classificar. Mas tem que estar classificado matematicamente, né? Então pega o estudante de Mérida, que é o último colocado. Perdeu as quatro. Será que eles vão conseguir fazer a primeira vitória justamente em cima do Fortaleza? Não acredito. Fortaleza depende só do empate. Mesmo que o Palestino ganhe, o Palestino vai a 10. E o Fortaleza se empatar vai a 13. Ainda dá pra pegar com 13 pontos. Só que o saldo de gols é 12 do Fortaleza. Ou seja, o Palestino não vai pegar na última rodada no saldo de gol do Fortaleza. Então, se o Fortaleza empatar, acabou. Está classificado matematicamente. Cara, não tem muito o que falar desse jogo, né? Estudante de Mérida e Fortaleza. Fortaleza. A minha Fortaleza ganha. Vou lá de Fortaleza. 2x0, Fortaleza. Fora de casa. Jogando certinho, bonitinho ali. O Mérida vindo igual um louco pra cima. Fortaleza no contra-ataque ali, pum, espetando. Então, pra mim, 2x0, Fortaleza, fora de casa, sacramentando a classificação. E talvez até o primeiro lugar no geral, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tem o Bragantino que pode chegar a 13 pontos. Ali, pá, coisa e tal. O Nio de Bosch também, que tem 12 pontos. Que sacramentar, não. Mas vai ficar na briga ali com o time argentino pra ver quem é o primeiro colocado. Então, Fortaleza, pra mim, vence e sacramenta a sua classificação em primeiro lugar no seu grupo. Aí, também, na terça-feira, dia 6, o América Mineiro, que vem de uma grande vitória em cima do Corinthians, e classificado na Copa do Brasil, o América Mineiro, pega o Milionários. O América Mineiro tá com 4 pontos na terceira colocação e pega o primeiro colocado no seu grupo, que é o Milionários. A chance de classificação do América Mineiro é muito pouca. Muito pouca. Vamos lá. O América Mineiro tem que ganhar pra ir a 7 pontos. O Milionários tem 10. Pra o América Mineiro pegar, na pontuação, pegou o Milionários, o Milionários tem que perder as duas. Pra o América Mineiro e perder a próxima partida. Pode acontecer? Pode. Mas vamos lá. Ganhou. Vai a 7 pontos. Imagina que o Defesa da Justiça ganhe. Vai a 12. Não pega mais. O único time que o América Mineiro vai conseguir pegar vai ser o Milionários. Então, o que tem que acontecer pra o América Mineiro não ser eliminado? O América Mineiro tem que ganhar do Milionários. E quem sabe o Penharol ganhar do Defesa da Justiça. Porque aí vai pra última rodada, o Milionários com 10 pontos, o Defesa da Justiça com 9, o América Mineiro com 7 e o Penharol com 3. O Penharol é eliminado. Aí, o América Mineiro vai jogar a última partida. Que aí eu vou ver até contra quem o América Mineiro joga. A última partida. Deixa eu dar uma olhada aqui. América Mineiro joga a última partida contra o Penharol, contra o último colocado fora de casa. Dependendo ali dos resultados que teremos Defesa da Justiça em casa, o América pode se classificar. Cara, mas eu acho muito difícil a classificação da América Mineiro. Mas muito difícil. Até em segundo lugar. Mas a América Mineiro tem que ganhar. América Mineiro e Milionários. Cara, o Milionários fez 9 gols e tomou 2. O América Mineiro fez 8 e tomou 7. O Milionários vai jogar na retranca pelo ponto, vai jogar no contra-ataque. Tem um ataque muito bom, uma defesa muito sólida. O América Mineiro vai ter que se expor. Cara, mas eu vou de América Mineiro. Para mim, o América Mineiro vence o Milionários por 1 a 0 e mantém a esperança de classificação. América Mineiro 1, Milionários 0. Mas o América Mineiro é o time que mais corre risco já de eliminação nessa rodada diante da diferença de pontos que tem por primeiro e por segundo colocado. Mas eu vou de América Mineiro. 1 a 0, jogo apertado, mas eu vou de América Mineiro, eu vou de Coelho, 1 a 0 em cima do Milionários. Também na terça-feira, dia 6, Santos e New Boys. New Boys igual ao Fortaleza, 100%. Cara, o Santos está na terceira colocação também complicado. O Santos não pega mais o New Boys, mesmo que ganhe as duas. Vai chegar a 10 pontos. New Boys já está com 12. O Santos pode pegar o Dax Italiano. O Santos é outro time que pode ser eliminado nessa rodada. Se o Santos ganhar, vai a 7. O Dax Italiano ganhar, vai a 10. O Santos vai ter que ganhar a última partida, torcer para o Dax Italiano perder, para tirar ali uma diferença de saldo de gols. A situação do Santos também é muito complicada. O Dax joga contra o Blumen, que não ganhou de ninguém. A tendência é que o Dax Italiano ganhe. Então, igualmente ao América Mineiro, o Santos pode ser eliminado nesta rodada. A situação do Santos também é igual ao da América Mineiro. É complicadíssimo. Ele tem que ganhar de qualquer maneira. E vai pegar o time que é 100%. Santos e New Boys. 1x1. Para mim, dá 1x1 o Santos e New Boys. Eu acho que o Santos não ganha do New Boys. O time do New Boys está muito ajustado. está muito ajustado. Vou pegar aqui. O New Boys. Apesar de que o campeonato argentino está ali na 11ª colocação. Também não vem fazendo um grande campeonato argentino, não. Essa é a verdade, né? Porra, mas o Santos vai ter que se abrir. Vai ter que ir para dentro, de qualquer maneira. Vou torcer muito para o Santos. Vou torcer muito para o Santos. Mas acho que vai dar empate esse jogo. Santos e New Boys, para mim, dá empate. 2x2. Santos e New Boys, 2x2. Esse jogo para mim. Também, na terça-feira, dia 6, 11 horas da noite, LDU e Botafogo. LDU e Botafogo. Botafogo é o primeiro com 8 pontos. E LDU é o segundo também com 8 pontos. É 8 pontos. Deixa eu botar o óculos aqui, cara. É. A diferença é nos gols pró. Saulo de gols está igual. Só que o Botafogo fez 9 gols e LDU fez 7. O jogo é lá. Em Quito. Rapaz. O jogo é lá. O jogo é lá. O jogo é lá. Rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui. O estádio se encontra na altitude de 2.700. metros. Também joga na altitude de Botafogo. Jogo complicado para o Botafogo, bicho. Fora de casa contra a LDU. Vai ter que jogar se defendendo. O Botafogo se defende bem. Tem velocidade para o contra-ataque. LDU jogou aqui no Maracanã e não perdeu. Se empatar, pode estar classificado os dois, de repente. Se classifica os dois, né? Porque aí vai ficar faltando um jogo só. Mas aí um vai para a Sul-Americana. Quer dizer, se classificou os dois, não. Um vai continuar na Sul-Americana. E o segundo colocado vai disputar o jogo contra a Libertadores. Eu acho completamente fora. Eu acho que esse jogo contra o terceiro colocado da Libertadores não tem nada a ver, cara. Na minha opinião. Não tem nada a ver. São campeonatos... Pela Comebol, mas é um campeonato diferente. Não tinha que misturar. Não tinha que misturar. Tinha que se classificar os dois, cara. Igual é a Libertadores. Botafogo e LDU, cara. Botafogo e LDU. LDU e Botafogo melhor. Cara, jogo complicado para o Botafogo, cara. Jogo complicado para o Botafogo. LDU é um time chato, cara. Deu um time chato. Ainda tem altitude. Cara, eu vou de empate de novo. Acho que esse jogo dá empate de novo. Para mim dá um a um. LDU e Botafogo, um a um. Um a um, LDU e Botafogo. Continuando na quarta-feira, nove horas da noite. Não, o Botafogo é na terça. Aí na quarta-feira, dia sete, nove horas da noite. Estudiantes e Bragantino. Estudiantes e Bragantino. O Bragantino é o primeiro colocado com dez. Estudiantes é o segundo com dez. Bom, os dois já estão classificados. Um, prazer, os dois já estão classificados. Os dois não podem ser mais pegos nem pelo Taquari e Oriente Petroleiro. Ou seja, Bragantino e Estudiantes brigam para ver quem é que vai direto e quem é que vai disputar a partida contra o time da Libertadores. O Bragantino está na frente pelo salão de gols, tá? Que tem 12 e o Estudiantes tem nove. Os dois não perderam. Os dois têm três vitórias e um empate. Ou seja, estão muito parecidos em tudo. O jogo é lá. Mãe de campo dos Estudiantes. Deixa eu ver no Campeonato Argentino. Como é que o Estudiantes está aqui. Campeonato Argentino. Deixa eu dar uma olhada aqui no Estudiantes. Estudiantes do Campeonato Argentino é o quarto colocado. Vem bem. Vem bem. Cara, um jogo complicado, bicho. Um jogo complicado. Um jogo complicado. Estudiantes e Bragantino. Cara, eu vou torcer muito para o Bragantino. Mas para mim, dá estudiantes. Para mim, dá 2 a 0 Estudiantes em cima do Bragantino. Para mim, dá estudiantes. O time dos Estudiantes é mais cachundo do que o Bragantino. O Bragantino vem muito bem na Sul-Americana. Mas acho que os estudiantes em casa vence. Acho que os estudiantes em casa vence. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rápido, né? Aqui eles empataram. Mas para mim, dá estudiantes. 1 a 0 Estudiantes em cima do Bragantino. 1 a 0 não. Porque o Bragantino vai fazer gol. 2 a 1 Estudiantes em cima do Bragantino. Jogando em casa o Estudiantes. Aí, vamos para... Para quinta-feira. São Paulo e Tolima. São Paulo e Tolima. São Paulo é o primeiro colocado com 10 pontos. O Tolima é o terceiro com 5. Bom, o São Paulo pode se classificar nessa rodada. Ganhando vai a 13 pontos. Dependendo ali do resultado. Chigues e Academia Puerto... Puerto alguma coisa assim, né? Que eu não sei o que é o nome direito. Puerto Cabello. Cabelo, Cabello. Pô, assim. Desculpa, não sei pronunciar. Acho muito difícil o Chigues perder esse jogo. Porque essa Academia perdeu os quatro. Então, não vai dar para se classificar direto. Mas, vai deixar muito bem encaminhado. São Paulo e Tolima. Em casa. São Paulo e Dorival Júnior. Para mim, ganham. São Paulo ganha do Tolima. Para mim, 3 a 0 São Paulo em cima do Tolima. 3 a 0 São Paulo em cima do Tolima. Praticamente garantindo a sua classificação. Também na quinta-feira. Sete horas da noite. O Goiás e Ginásia. O Ginásia, né? Goiás e Ginásia. Aqui. O Goiás é o primeiro colocado com 8 pontos. O Ginásia é o quarto colocado com 3. 3 derrotas e 1 vitória. O Goiás ainda não perdeu. 2 vitórias e 2 empates. E não vai perder dessa vez. Para mim, o Goiás ganha também. O Ginásia tem um saldo de menos 3. O Goiás tem um saldo de mais 3. Para mim, dá Goiás. Goiás 2 a 0 em cima. Ginásia. E se coloca muito bem para ficar na primeira colocação do seu grupo e se classificar para as oitais de final direto. Para mim, Goiás 3 a 0 em cima do Ginásia. É, Ginásia. É, Ginásia. Então, para mim, 2 ou 3 a 0 Goiás em cima do Ginásia. Aí, vamos... Deixa eu ver se tem mais. Não, não, não. Acabou. É o último jogo. O último jogo dos brasileiros na quinta-feira é o jogo do Goiás. 7 horas da noite. Na verdade, quinta-feira tem São Paulo e Tolima e Goiás de nada. E 7 horas da noite. E para mim, esses dois jogos aí, São Paulo ganha e o Goiás também ganha. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.